Meia Juninho muito próximo de deixar o Vasco Mas antes disso já deixa seu like e se inscreva aqui no canal Meio campista despertou interesse inicialmente do Alvazo, mas negociação não avançou devido aos valores Vasco da Gama aguarda a proposta Após o Alvazo desistir de contratar Juninho, outro clube dos Emirados Árabes demonstrou interesse na contratação do jogador Trata-se do Alain, que sinalizou positivamente quanto ao valor que o Vasco propôs ao antigo interessado 1 milhão de dólares, 5,49 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do atleta Não é a primeira vez que Juninho desperta o interesse de clubes do Oriente Médio Em janeiro do ano passado, representantes dos jogadores chegaram a receber sondagens Mas que não evoluíram para propostas, situação que já ocorreu neste ano O Alvazo ofereceu 400 mil dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta No entanto, a expectativa é de que a proposta seja feita apenas na próxima janela de transferências dos Emirados Árabes Tendo em vista que a atual se encerra no início de fevereiro e não daria tempo suficiente para fechar a negociação O Vasco vive grave crise financeira e está disposto a negociar seus ativos O clube negocia o empréstimo de Marcos Dias, atacante da equipe sub-20, com o New England Revolution, dos Estados Unidos No orçamento de 2022, o Cruz Maltino prevê a arrecadação de 36 milhões de reais em vendas de jogadores Após as polêmicas na temporada passada, que o fez voltar ao time sub-20, Juninho vem se destacando na pré-temporada Tanto que está cotado para ser titular na quarta-feira, quando o Vasco estreia no Campeonato Carioca, diante do Volta Redonda, no Raulino de Oliveira O jogador tem 37 partidas como profissional e uma assistência Não esqueça de se inscrever e muito obrigado por assistir nossos vídeos